Fala, fiotes! Cabe mais uma armadura zica do pântano no seu inventário? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos mostrar mais um set especial, legal? Falo da armadura ou do set pirata do Egeu e junto dela um pacote lotado de coisa boa Mas antes, tá ligado né, fiote? Deixe aqui o seu like espartano matadeiro pra impulsionar o vídeo, ajudar o canal do Lil E se não for inscrito, não perca mais tempo, conheça meu conteúdo, dá uma olhadinha nos vídeos Gostando, se inscreva e marque o sininho pra sempre que colocarmos novos vídeos, você ser o primeiro a saber, ok? Galera, o set pirata Egeu é um presente, um brinde da Ubisoft para os assinantes da Twitch Prime Já vimos isso na franquia, vocês se lembram? Em Assassin's Creed Origins, aconteceu a mesma coisa com a armadura em homenagem ao filme, né? Assassin's Creed, que tivemos naquele ano Aquele traje bacana espanhol, quem tinha uma conta na Twitch Prime, conseguia resgatar E agora não mudou Pra conseguir o traje, é bem simples galera, como falei Basta ser assinante da Twitch Prime pra resgatar no link que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Acho que todo mundo aqui conhece a plataforma Twitch, certo? A versão Prime, ela é paga, obviamente, e te dá alguns benefícios a mais Se ficarem na curiosidade pra saber quais são eles, dá uma pesquisada que eu acho que vale a pena, tá? Bom, você é assinante? Clica no link que eu coloquei na descrição do vídeo E você será direcionado pra essa página Estão vendo aqui? Receba o seu presente, tal Então vocês vão clicar aqui em conectar com o Twitch, tá? No meu caso, eu fiz no celular Então, assim que eu cliquei, ele pediu meu login e senha, né? Eu fiz o login E então a página me deu a opção de escolher qual a minha plataforma No meu caso, tô jogando no Playstation 4 Selecionei e cliquei na opção Reading Now, né? Resgatar agora Beleza! Já apareceu a mensagem pra mim Dizendo que eu desbloqueei no Playstation 4 Os meus brindes pro game Assassin's Creed Odyssey pela Twitch Prime Depois que você já recebeu seus brindes ali na página, né? Recebeu a confirmação de que já são seus Basta você acessar o inventário já dentro do jogo E escolher a opção Aquisições Ali, todos eles já estarão disponíveis pra resgate Resgate cada um Beleza! Vamos experimentar pra ver qual é que é? Pronto, galera Olha só que bacana É também essa armadura do Pirata Egeu Bem diferente, né? Bem peculiar, vamos assim dizer O que é que é? O que é que é? Como que é? O que é? O que é? O que é? Ahá! Essa armadura tem algumas particularidades, galera Olha só os detalhes em suas peças Dá a impressão de que ela ficou aí debaixo do mar por um longo tempo Quem tinha isso era muito aqueles piratas, monstros dos piratas do Caribe Eles tinham esses detalhezinhos na pele E sem contar que o elmo, olha lá, ele simboliza um polvo de ponta cabeça Olha que bizarro e legal ao mesmo tempo Sim, também temos uma montaria Olha aí o nosso Pocotó Sinistrão, não é não? Bem bacana E vamos aos atributos agora, né? Essa armadura, ela é uma armadura de nível raro E é focado aí nas habilidades de caçador Então vamos começar aqui com os pés, né? Aqui nós temos as caneleiras leves de pirata 14 de armadura, 5% de dano de caçador 2% de velocidade de carregamento de arco Sendo que é possível irmos até um ferreiro pra entalhar, né? Pra melhorar a peça Em seguida, nós temos aí Cinturão de pirata Também raro 25 de armadura 5% de dano de caçador E 5% de dano por disparo na cabeça Entenderam por que, né? É focado no caçador Na sequência, nós temos o linotórax de pirata O torso, né? 25 de armadura 5% de dano de caçador 2% também de dano com disparo carregado de arco O próximo é a indument... Que? Indumentárias Indumentárias de pirata Saber lá que é isso Mas enfim 14 de armadura 5% de dano de caçador 5% de adrenalina em eliminação por disparo na cabeça Então quando você acerta o adversário aí Com umas flechadas, né? Uns headshots Você ganha aí 5% de adrenalina pra usar o seu golpe especial Por último, temos aí o elmo de pirata tenebroso E bota tenebroso nisso 19 de armadura 5% de dano de caçador E também 5% de disparo na cabeça Mas só isso? Não, não Temos também um novo navio E uma nova tripulação, galera Um skin, né? Pro navio e um skin pra tripulação Olha aí Pra acessá-los É bem simples, né? Ali no inventário você vai escolher a opção navio E vai ali em cosméticos Então é possível Tá fazendo ali a troca das skins Colocando a skin do povo e tal E os novos marinheiros do pacote Egeu Que na boa Olha só como os malucos são brabo Olha as tatuagens bem legais, né? Massa Eu particularmente vou continuar usando no jogo essas skins pro navio Galera, vale a pena ressaltar, né? Lembrar vocês aqui Que essa promoção, esse brinde, esse presente que seja Da Twitch Prime Tem tempo limitado Ele é válido de 2 de outubro Dia de lançamento do game, aí pra quem comprou as versões mais robustas, né? Até o dia 4 de dezembro Então corre lá, não perca mais tempo Bom, galera, é isso aí Rapidinho o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se são assinantes da Twitch Prime Vai lá resgatar Se não é e tem um cartão de crédito Assina Resgata Cancela Pronto, falei E vale a pena lembrar também, galera Que temos um grupo no WhatsApp aqui no canal O link tá na descrição Faça parte desse grupo Junte-se a nós pra gente bater aquele papo maroto todos os dias, beleza? Um forte abraço Tudo de bom, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!